Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso vídeo que fala sobre o conhecimento de Deus. Nós estamos no segundo momento, no segundo vídeo, nós já falamos um pouquinho sobre o conhecimento de Deus, qual é a fonte do conhecimento de Deus, qual é o conteúdo desse conhecimento, qual é a progressão que Deus vai se revelando ao homem de forma progressiva, e nós falamos sobre o propósito de Deus acerca do conhecimento. Agora nós vamos falar sobre os pré-requisitos para o conhecimento de Deus. Quais são os pré-requisitos? Para que possamos conhecer mais e mais a Deus. Em primeiro lugar, Deus iniciou a sua autorrevelação. Você precisa entender que é Deus que inicia essa autorrevelação. Ela não vem do homem, ela se inicia em Deus, ou seja, o conhecimento de Deus é diferente de todos os outros tipos de conhecimento que o homem possa adquirir, pois só vai até onde Deus o revela. Se Deus não tomasse a iniciativa comigo e com você de se revelar a si mesmo, o homem não teria meios de conhecê-lo. Portanto, eu e você, seres humanos, devemos colocar a nós mesmos em submissão a Deus, que é o objeto desse conhecimento. Por isso que a Bíblia diz, sujeitar-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, nós temos que ter essa submissão a Deus para que possamos conhecê-lo de maneira muito mais vivaz, eficaz e purgante. Então, em outras esferas do conhecimento, por exemplo, acadêmico, o ser humano, muitas vezes, coloca-se acima do objeto de investigação. Mas isso, obviamente, não pode ocorrer no estudo de Deus, porque jamais a criatura será maior do que o Criador. Ok? Então, é Deus que iniciou a sua autorrevelação, primeiro pré-requisito para o conhecimento de Deus. Segundo pré-requisito para o conhecimento de Deus, é que Deus criou a linguagem para a comunicação. Vou repetir, Deus criou a linguagem para a comunicação. Ou seja, certamente, a provisão dos meios para comunicar essa revelação é parte essencial da revelação divina. O registro da revelação pessoal de Deus em Cristo também necessita de alguns meios para registrar e comunicar essa revelação. Foi para esse propósito que Deus nos deu a capacidade de falar e também a linguagem oral para que possamos compartilhar o conhecimento de Deus com outras pessoas. O Senhor também elaborou a linguagem humana e a deu ao primeiro homem, no caso a Adão e a primeira mulher, para que pudesse perpetuar esse conhecimento ao longo das gerações. Então, um pouquinho mais sobre isso, conversando um pouco mais com isso, ou seja, através de Adão e Eva, Deus deu essa linguagem, a linguagem humana, para que eles também entregassem as suas instruções aos seus descendentes. Nós temos lá em Gênesis 1, de 28 a 30, sobre isso. E para que eles também fossem capazes de se comunicarem com Deus. Está lá isso em Gênesis 3, de 8 a 13. Lembrando que Deus visitava o homem todos os dias, diariamente. Deus falava com o homem no Éden antes da queda. Ok? Claro que, após a queda, essa comunicação com Deus foi afetada por causa do pecado. Ou seja, a linguagem humana também devia fazer parte do domínio humano sobre a criação, antes da queda e do processo de nomear os animais lá no Gênesis. Mesmo após a divisão da língua original que havia até então, e muitas outras línguas que aconteceu na Torre de Babel, as línguas continuam sendo um modo de criar comunicação em todos os níveis. Ou seja, entre homens e homens, e entre homens e Deus. Então, acreditamos que o Deus onisciente assegurou-se de que essas linguagens seriam suficientes para comunicar a sua autorrevelação ao homem. Ok? Terceiro lugar. Qual o outro terceiro pré-requisito com relação ao conhecimento de Deus? Deus criou o homem à sua imagem. O termo aqui dentro da teologia é um termo latino chamado imago dei. Imago, I-M-A-G-O, espaço, dei, de Deus, D-E-I. Imago, dei, Deus criou eu e você como a sua imagem e a sua semelhança. Quando Deus criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança, ele o fez como a si próprio. Ou seja, um ser inteligente, um ser racional. Por isso, use a inteligência que Deus te deu, use o bom senso, use a racionalidade. É claro que nem tudo na vida se explica de maneira racional, inteligível. Existem fatores que são mistérios de Deus, existem fatores que nós temos que aplicar a nossa fé, a nossa confiança plena em Deus, mesmo sem compreender todas as coisas. Contudo, mesmo se tratando de uma inteligência real, a inteligência humana não é, obviamente, idêntica à inteligência divina, que é infinita, poderosa, sobrenatural, onisciente, onipotente, onipresente, não se compara com a inteligência humana. Mas Deus nos deu inteligência e Deus espera que nós usemos bem a nossa inteligência, o nosso bom senso, tá bom? Então, portanto, os seres humanos possuem a habilidade de entender o significado das palavras e a lógica por detrás das frases e dos parágrafos. Isso é muito importante, isso é até uma ciência na própria filosofia chamada de lógica, como também existe uma ciência dentro da filosofia, que é o estudo da linguagem. É muito interessante isso. Voltando para cá, o pecado removeu a garantia de que o entendimento humano sempre pode ser confiado, mas não erradicou a habilidade nos seres humanos da compreensão e do uso dessas faculdades cognitivas, inteligíveis, que Deus conferiu aos homens. Ou seja, por causa do pecado, não podemos mais confiar plenamente no entendimento humano. Ele já não é digno de plena confiança, como Deus, por exemplo, tem uma inteligência perfeita, infinita, extraordinária e maravilhosa. Mas, isso também não nos leva a desprezar a inteligência, a racionalidade, o entendimento humano, porque Deus deu ao homem a habilidade de compreensão. E por último, irmãos, Deus nos deu o Espírito Santo. Ô glória, que coisa maravilhosa, esse Espírito maravilhoso que Deus nos deu. Ou seja, Deus deu o seu Santo Espírito aos cristãos para revelar as coisas de Deus. Está lá em João 16, de 13 a 15. Em 1 Coríntios também, 2, 10. Nós vemos um pouquinho sobre isso. Isso não torna, é claro, o cristão infalível, impecável, incorruptível, alguém que não vai falhar. Não. Isso não torna o cristão infalível. Mas, é claro, pode dar-lhe a habilidade de distinguir a verdade do erro. Ou seja, através do Espírito Santo, nós podemos separar o que é verdade e o que é um erro. Vamos ler, então, o que fala João 16, de 13 a 15. Preste atenção, João 16, de 13 a 15. A Bíblia Sagrada diz assim, Mas quando vier aquele, o Espírito da Verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar, é o que diz o Senhor. Olha que coisa tremenda. Então, o Espírito Santo é o Espírito da Verdade. É ele quem nos guia a toda a verdade. É ele que não fala de si mesmo. Pelo contrário, ele dirá tudo aquilo que Jesus nos falou através das Escrituras e nos anuncia aquilo também que há de vir. Então, isso torna o cristão alguém capacitado pelo próprio Espírito, não infalível, mas aperfeiçoado, transformado diariamente. a gente vai crescendo, florescendo no Senhor através dessa vida com o Espírito Santo. Deus nos deu o Espírito Santo. E é o Espírito Santo também que nos dá a habilidade de distinguir a verdade do eu. Ok? 1 Coríntios 2,10. Olha o que diz 1 Coríntios 2,10. A Bíblia sagrada aqui, eu estou com uma bibliona. 2,10 a Bíblia diz, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Olha que coisa tremenda. Até aquilo que é mais profundo, em Deus, através do Espírito, nós podemos adentrar, nós podemos conhecer, nós podemos mergulhar nas profundezas de Deus. Porque olha o que diz o versículo 11. Porque qual dos homens sabem as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Ou seja, através do Espírito Santo, você pode conhecer mais a Deus. Ele que te dá a habilidade de distinguir entre a verdade e o erro, conforme 1 João 2,27. Ou seja, essas obras de Deus. Possibilito que conheçamos e obedeçamos aos muitos mandamentos das Escrituras para sermos capazes de conhecer a Deus. E isso é tremendo, é maravilhoso. Olha o que diz Romano 6,16. A Bíblia diz, E no 18 diz, Nós somos libertados do pecado e fomos feitos servos da justiça para conhecermos mais a Deus, obedecemos a Deus e vivemos essa nova vida que Deus tem para nós. 1 Coríntios 3,16. Olha o que a Bíblia diz, Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Ou seja, o Espírito Santo faz morada no crente, que leva Deus a sério, que obedece a Deus, que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Bem-aventurado será o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A Bíblia diz, Ele comerá do fruto do seu trabalho, Feliz serás e tudo te irá bem. É o que nós vemos no Salmo 128, versículo 1 e versículo 2. Também, 1 Coríntios 5,6. Olha o que diz a Bíblia. Não é boa a vossa jactância, seu orgulho, né? Arrogança. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Ou seja, nós precisamos nos alimpar, né? Como diz aqui no versículo 7. Pois fermento velho, para que, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Ou seja, através do Espírito Santo, Ele vai tirando esse fermento velho, aquilo que leveda, estraga a massa, aquilo que polui a nossa vida, Ele vai nos purificando, nos consagrando mais a mais a Deus, nos santificando para a glória de Deus. 6,19. Também diz a mesma coisa que nós lemos ali. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Ou seja, até a vida que você vive, querido, não é sua, pertence ao Senhor. O corpo que você anda aí, que você carrega a tua alma e o teu espírito, não é seu, querido, é de Deus. Todo o nosso ser, corpo, alma e espírito pertence ao Senhor. E nós precisamos viver nessa dimensão com Deus, em nome de Jesus. Amém? Então, lembre-se, Deus nos deu o Espírito Santo. Deus criou o homem à sua imagem. Deus se autorrevelou a nós de maneira progressiva, progressiva, como nós aprendemos. E, por último, também, dentro desses pré-inquisitos, Deus criou a linguagem humana para que fosse possível a comunicação dos homens com os homens, mas também a comunicação dos homens com Deus. Ok? E, além disso, nós temos a oração em línguas, que é uma oração na linguagem celestial. Quando você ora em línguas, talvez você não entenda na sua mente, mas o seu espírito ora a Deus que te criou. Então, ora em línguas, sabe, busque mais a Deus, seja cheio do Espírito Santo, enchei-vos do Espírito Santo. A Bíblia diz, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, entoando em todo o tempo. Cânticos novos, louvando a Deus, exaltando cânticos novos diante do Senhor, adorando a Deus, agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito por mim e por você. Que a graça de Deus venha sobre você. Que esses dois vídeos sobre o conhecimento de Deus te levem a conhecer mais a Deus. Prossigamos, vamos e prossigamos, em conhecer esse Deus maravilhoso. Lembre-se, o meu povo perece, porque lhe falta conhecimento. A falta de conhecimento de Deus leva a dor e o sofrimento desnecessário. Então, quanto mais você progredir, crescer de forma pujante, crescente, florescer no conhecimento de Deus, querido, mais e mais, a dor e o sofrimento vai ser banido da sua vida e a glória e a graça de Deus virá sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família. Amém? Então, deixe seus comentários abaixo. Se você tiver propostas aí de novos vídeos, novos assuntos, nós estamos aqui à sua disposição para te fazer crescer no Senhor. Segunda palavra de Deus. Nós estamos aqui para falar abobrinho, para falar coisas polêmicas. Nós estamos aqui para ensinar alimento sólido, conteúdo de qualidade, para abençoar o seu coração, teologia, estudo de Deus, estudo da Bíblia, temas importantes para a existência humana e situações que realmente venham a contribuir para a sua evolução, para o seu crescimento espiritual. Amém? Deus te abençoe, louvado seja o Senhor, dê um joinha, siga o nosso canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que a graça e a paz de Deus estejam sobre a sua vida, e a sua casa, do seu coração, em nome de Jesus. Amém. Amém.